Pachita o que? Um, 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 um. Um, 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 um Por que o que aconteceu agora? Por que aconteceu agora? Por que aconteceu agora? Por que aconteceu agora? Não é meu caso Por que aconteceu agora? Agora todos os braços Bé-a-vaz do que baas Eu was the one for you You were more only to heaven Heaven which was within you and me Now what is the shit between you and me? You started a lie It came to goodbye I don't wanna say goodbye But why girl doing this to me? God is looking at you You'll feel the truth I go to the nights I'll see your photos I'll see you Yes, blood Yes, blood Yes, blood I feel the 찾y Por que você me deixou longe? Por que você me deixou longe? Por que você me deixou longe? Me deixou assim, por que você me deixou longe? Quem não está me deixando? Quem é bevaffa? Bevaffa Pode tá roguer Pode tá roguer Pode tá roguer